Bom dia! Outro dia eu vi uma etiqueta numa camiseta que tinha essa informação. Eu amo simples. Eu achei a linguagem tão maravilhosa que eu trouxe para a minha vida. E aí eu fiz essa aqui, ó. Eu amo a sinceridade. Eu amo a utilidade. Eu amo o respeito. Eu amo ser digno. Eu amo a facilidade de acesso. Eu amo o valor. Eu amo o preço justo. A partir de uma etiqueta, olha quanta coisa bacana, né? É isso. A vida é simples. A vida é bela. Lindo dia pra você!